Ender Lilies entrou no Early Access no passado mês de Janeiro e provavelmente tem passado despercebido a muitos jogadores pela falta de divulgação. Mas trata-se de um Metroidvania, com uma direção artística muito agradável, uma composição sonora melódica e melancólica, com uma jogabilidade bastante refinada. Tem ideias muito interessantes para o género. Por exemplo, em vez do típico sistema de encontrar armas e itens ao longo da aventura e regressar atrás para desbloquear caminhos previamente fechados, neste título controla uma menina chamada Lily, que depois de enfrentar certos inimigos ou bosses, acaba por absorver a sua alma e utilizar as suas habilidades únicas. A jovem apenas tem o pter da cura, porque os seus ataques correspondem a cada espírito capturado. Podem ter até 3 em uso, correspondendo a um ataque principal mais rápido, um secundário mais potente, mas com uma utilização limitada e outro que funciona como bombas. E o interessante é que os ataques são realmente feitos pelos espíritos, que são projetados do corpo da menina e em feitos muito interessantes. As animações são boas e cada espírito pode ser melhorado mediante as matérias-primas que recolhem na aventura. No fundo, é a aplicação do colecionismo do Pokémon com o sistema de combate típico de um Metroidvania. A jovem Lily também sobe de nível, com experiência acumulada, aumentando a energia, mas também tem acesso a habilidades diferentes, como por exemplo o duplo salto. A jovem também rebola, essencial para colocar-se atrás das costas dos inimigos e fazer dano. Esta versão Early Access está bastante polida e ainda não existe uma data prevista para o lançamento. Os menus e interfaces são um pouco invasivos no ecrã, mas nada que um lançamento final não possa melhorar. Para já, deixou-nos bastante curiosos pela jogabilidade e a direção artística. A jovem! 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 A jovem!